Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Famous, pessoal, porque hoje nós vamos fazer o desafio do zoando looks no Fashion Famous Eu sei que vocês estavam com muitas saudades, então, pessoal, já deixem o seu like fantástico e bora lá pra primeira partida Bora lá, pessoal, vai começar aqui e o tema é um dia quente de verão Eita, socorro, eu sentei no ar ali, gente Eu tô dando umas travadinhas aqui, mas ignorem E eu já até tenho aqui na minha mente, gente O que eu vou fazer? Eu precisaria de um biquíni, mas pelo que eu estou vendo, não vai ter, gente Então, ai gente, ruim que eu sou muito indecisa Olha, essa amarelinha eu achei fofa, gente, ó Pra usar no verão Eu achei uma coisa bem veranesca Ui, que chique, né, veranesca Tá, gente, eu vou com essa roupinha aqui mesmo E agora, por enquanto, não vamos zoar nada, né, por enquanto, né Então, gente, eu acho que eu vou pegar algum cabelo do VIP Ai, meu Deus, deixa eu falar o tema É dia quente de verão Deixa eu falar ali pro inscrito Ai, deu tag, gente Mas acho que aí já vai entender Olha que tem tanto cabelo lindo, gente Ai, eu não sei qual que eu vou colocar Vocês sabem como é que eu sou, né Eu sou muito indecisa Ai, esse aqui é legal, mas eu não achei tão legal Quando eu falo que eu sou indecisa, gente, é porque eu sou muito indecisa Pera, vamos ver esse aqui É, também não gostei muito, não Gente, agora, eu sou a pessoa mais indecisa do universo E o meu jogo tá travando Pera, esse aqui Ah, achei fofo esse, gente Vai esse aqui mesmo Bom, agora eu vou começar a zoar um pouco, gente Vamos colocar uma boia Porque estamos no verão, né Então, eu preciso de um rostinho Muito maravilhoso Tipo esse, gente Olha que rosto legal Gente, meu Deus do céu O que que é isso? E eu pedi pros inscritos Pra eles fazerem look, assim, zoado também, né Então, eu já tô um pouco preocupada No que que vai dar isso aqui, gente Porque, né Tive uma ideia Perfeita, gente Tô perfeita Tô maravilhosa, gente Com esse chifre aqui de Natal Pelo menos parece de Natal, gente Adorei Será que dá de eu colocar uma barra? Ah, não dá Ah, gente, tô triste Eu queria colocar uma coisinha Mas não vai dar O que que eu posso colocar mais? Será que eu consigo? Ah, aqui tem chapéus Que chapéus lindos, gente Eu nem sabia que tinha Ai, gente, meu jogo tá travando, tá? Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Não, mas eu tô gostando do meu look assim Tive uma ideia Por que não, sociedade? A pergunta é por que não ficar maromba no verão, né? Gente, eu tô maravilhosa Amei meu look E, pessoal, então bora lá pra votação Bora lá, pessoal Estamos aqui em Paris, na França, né? Tudo bom? O que que é isso, gente? O que que é isso? Do que eu cliquei? Gente, eu vou escolher uma cor aqui Eu tô com medo Eu tô com medo Do que que essa barra tá fazendo aqui, gente Essa barra vai me atrapalhar Tô vendo Já bugou Já não gostei, gente Ignora essa coisa Ai, eu não vou poder votar Ah, vou sim, tá Ainda bem, gente Olha, aqui temos a pessoa Que eu não vi o nome Mas olha, gente Olha Achei chique, gente Gostei, gostei Achei legal Tá com um bocão ali Gente, isso aqui não vai sair da minha tela Ok, gente Essas coisas acontecem em vídeo Olha que legal Quem é? Eu nem vi o nome de novo Eita, cadê a pessoa? Sumiu, gente Sumiu O que que tá acontecendo? Eu não sei Eu vou dar três, gente Porque eu não vi a pessoa Porque a pessoa desapareceu Sumiu Caiu da passarela Não sei pra onde foi o paradeiro Flacolina Vamos ver Meu Deus do céu Linda, linda, arrasou Era eu Eu não sei se era Gente do céu Adorei Não, merece cinco estrelas Que maravilhosa, gente Olha o cabelo dela, gente Meu Deus Adorei Cassouza Cassouza Tá Eu acho que ela fez normal, né Hum É Tá bem verandesco, né Ela vai pra Disney já Com as orelhinhas ali Ó Super chique, gente Gostei Ainda sai sambando Na nossa cara, gente Adorei Adorei Gustavo 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 Arme Um salve, Gustavo Eu fiz o tema todo ao contrário Gente, gostei Ele fez o tema ao contrário Ele fez um boneco de neve Adorei, gente Adorei E bora lá Que o tema era dia de verão Ele fez de inverno, gente Porque ele é contra as leis Olha essa Que fofinha Gente, achei fofa Ai, vou dar quatro Acho que ela não deu tempo De colocar um rosto Mas eu achei fofa Tô linda Tá maravilhosa Adorei Vamos lá Quem é o próximo G-Mine Girl 09 Eita Gente do céu A pessoa Teletransportou Ele tá sumiu, gente Ela caiu do palco Tadinha Ah, apareceu Eita, ela tá brava, gente Olha, eu vou dar três Porque não sei Ela tá muito de mau amor Pro verão Muito mau amor Pro verão Olha, eu Eu, 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 eu Cadê eu, gente? Me desvericórdia Caiu do palco E agora, gente? Cadê eu? Vou chorar, gente Eu não estou no palco O jogo não me quer no palco, gente Olha só que legal Eu sou invisível Hey, hey, bro Chateada com você Fashion famous Se eu não ganhar Eu vou ficar muito triste Ou eu posso ter aparecido Pros outros, né? Eu não sei Gente Se esse é o melhor pódio Eu tenho certeza, gente Olha só que maravilha Eu ali Parabéns, Nath Obrigada Então, gente Bora lá pra próxima partida Bora lá, pessoal Cheguei um pouco atrasada aqui Porque eu não tinha entendido o tema Mas é tropical Então Eu vou fazer aqui um look bem tropical Pelo menos eu vou tentar Eu queria Não tem só uma calça, gente Que eu queria fazer, tipo Bem tropical mesmo Só que eu não sei se eu vou conseguir Pera, se eu tirar a calça Não dá Não dá, gente De tirar a calça E agora? Que eu queria ficar assim, gente Daí eu ia botar o vestido Mas tudo bem E agora? Tanacha indecisa Tanacha indecisa E agora? Pra onde eu vou? Gente Eu não sei Uma coisa tropical Bom Já que pode zoar Que a gente tá zoando Porque a gente pode inventar Aqui, ó, gente Dá meio certo Pera Não Eu vou fazer zoado mesmo também, gente Não, pera Essa aqui, ó Essa aqui Aí eu vou colocar Pera Eu posso ser uma sereia Perfeita, gente Perfeita Soi Aqui Vou ser uma sereia Uma sereia tropical É tropical, gente Se não era, vai ser Deixa eu colocar um cabelo Bem aleatório, gente Cabelo mais aleatório Que tiver, ó Meu Deus, gente Já tô vendo Que vai dar isso aqui Cabelo vai ser verde também Porque vai ser toda verde E agora vamos ver o rosto, né Porque o rosto Que faz aqui as coisas Ficarem legal O rosto assustador Não Gente Esse rosto ali Me deu um pouco de medo Mas tudo bem Vamos ver aqui um rosto Olha Vai ser a Coraline, gente Não Não vai ser, não Ai, gente Eu acho que eu vou ver no VIP Alguma coisa Porque eu não me inspirei em nada Que não achei nada legal Ah, mas eu posso colocar um acessório, né Hum Já sei Vai ser Sereia tropical mexicana Perfeito, gente Perfeito Olha Era tudo planejado Vamos lá colocar um rosto Que tá acabando o tempo, gente Eu comecei depois aqui Então Deixa eu ver Não Não Não, não Ai, gente É muita opção Todos os rostos são bons E agora? Esse aqui é bom Olha esse aqui de Bob Esponja, gente Nossa Nossa, bugou ali, gente Olha esse aqui Eu gostei desse, gente Eu vou ficar com esse Então, pessoal Bora lá pra votação Estamos na Coreia Ui, que chique Bora lá destilar Que, gente Eu tô muito ansiosa pra ver os looks dos inscritos Então, esse tema ele era um pouco, sei lá Diferente Porque não tinha muita opção de roupa Mas eu acho que deu certo Nossa sereia tropical Então, bora lá ver, ó Flacolina Flacolina Vamos ver o que a Flacolina fez Maravilhoso Gente, adorei ela de novo Ah, mas eu vou dar cinco, gente Ela fez também uma sereia Adorei, gente Perfeita E ainda bem que essa partida Não tava aquele quadrado Nos atrapalhando E agora é a Mari Gamer Ah, deixa eu ver Ai, que fofa, gente Não, eu vou dar cinco Eu achei fofa Bem tropical Olha O cabelinho dela de coque A roupa Adorei Arrasou 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 Então, vamos lá pra próxima Quem será? Quem será? Eu 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 vou rir, gente Eu vou rir, calma Ai, eu acabei mudando meu corpo Pra ficar mais engraçado ainda Aqui, ó Hello, hello Vou sair dançando ainda, gente Porque eu sou dessas Eu não sei o que o chapéu mexicano tem a ver Mas daqui não precisa ter nada a ver, não Alerquina Hum, vamos ver Ui, ela tá de fada Achei bem tropical, gente Ai, gente Eu gostei Gostei, gostei Porque fada, tropical Não sei o que que tem a ver Mas eu acho que tem tudo a ver Natasha Panda 2,19 Tudo bom? Panda Tanasha Pera Panda Tanasha Eu não sei Tanto faz Meu personagem tá muito zoado Realmente Gente Eu vou dar sim pra ele também Ele tá aparecendo uma brabuleta Uma brabuleta da floresta Não tô aparecendo sabe o que, gente Aquelas mariposas Caçouza Caçouza Ela está Ai, ela tá fofa Mas eu acho que ela não ficou muito tropical, não, gente Eu vou dar três Olha, ela ficou mais fofa do que tropical Ai, achei muito kawaii, gente Mas tudo bem Bora lá pra próxima Quem será? Tê, 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 tê Alicia Oi, gente Oi, Natasha Oi Tudo bom? Ai, que chique, gente Mas também achei que não tem nada muito de tropical Ela tá muito mais cidade Mas achei super fofa e super linda ao mesmo tempo Beme Platinum Misercruza Que que é isso, gente? Miseus 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 Ok Eu vou dar três, gente Porque eu tô com um pouco de medo Que que é isso? É, ok, gente Ok, ok É Estou sem reação, talvez Panda Man Girl Love Vamos ver quem é a Panda Man Girl Eita, não tá Não tá Sumiu, gente Ai, tadinha Eu vou dar três, gente Porque quando eu não vejo a pessoa, eu dou três Porque eu não sei Enfim, né Vamos ver quem é o próximo Mas deve ter ficado legal, gente Quem será? Quem será? Quem será? Dú, dú, dú Ah, tá É o final Ai, meu Deus Quem será, gente Será que eu venci? Será que não? Acho que não Venci de novo O cabelo da menina tá mudando de cor Gente Ah, essa aqui que a gente não viu, eu acho Olha, gente Eu ganhei duas vezes seguidas zoando temas Meu Deus, gente Nossa, que sorte Então, pessoal Vamos pro final do vídeo Eu ia falar outra partida Então, pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like fantástico Se inscrevam no canal Compartilhem pra todos seus amigos Se vocês querem mais zoando no Fashion Famous Um beijão pra todos os inscritos que estão aqui comigo E até o próximo vídeo Tchau Tchau